Olá, família Minas, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos aprender a fazer uma deliciosa carne louca. Ela é muito saborosa, realmente é um sucesso quando eu faço aqui em casa. E eu faço de uma forma diferente, e vocês vão ver que é bem diferente. Mas você pode também adaptar como você quiser, que também vale muito a pena, faça do seu jeito. Eu faço aqui da forma que eu faço aqui na minha casa. E se você quiser alterar, colocar os seus ingredientes, fique à vontade. Isso é uma coisa aberta, que é uma carne louca, e realmente a própria palavra já diz. Ela é louca e você faz do jeito que você achar melhor. Mas antes de fazer receita, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho. E agora vamos à receita? Bom, gente, agora eu vou fazer a nossa carne louca. Eu tô aqui com os ingredientes, aqui eu tenho um quilo de lagarto, que já cortei em pedaços, tá? Eu vou deixar ele aqui separadinho, que a gente vai bater tudo. Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou fazer uma marinada pra essa carne. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses pimentões, são mini pimentõezinhos. Você pode usar pimentão normal, mas eu tô usando esse pimentão, mini pimentão laranja e vermelho. E amarelo, vou colocar tudo aqui no meu processadorzinho. Esse aqui eu uso pra bater só temperos, tá? Pra não pegar gosto. Vou colocar aqui todo o meu pimentão. É o equivalente a um pimentão. Ou você coloca meio pimentão vermelho, meio pimentão verde. Você escolhe os pimentões que você gosta. Coentro, a gosto. Ou salsinha. Vou colocar aqui os alhos. Vou dar só uma breve batida, pra ele já ir desmanchando, tá? Coloquei cinco dentes de alho, mas você coloca a gosto, tá? Vou dar uma breve batidinha só pra eles... Uma breve batida. Pronto, eu dei uma batidinha. E vou colocar agora uma cebola. Vou cortar em pedaços. Vou colocar aqui pra bater. Batidinha. 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 Deu uma ligeira batida Agora aqui eu vou colocar sal a gosto Uma colher de chá de páprica doce Alecrim a gosto E aqui tem o chimichurri Como eu já falei para vocês Que eu gosto de usar bastante chimichurri Eu tenho duas colheres de sopa E agora eu vou bater de novo Olha como ficou Vamos ver como é que está De sal Vou colocar agora um quarto de xícara de água Pronto, agora vamos bater de novo E agora vamos colocar na carne E agora é só dar uma misturadinha Assim E essa carne vai ficar aqui nessa marinada Uma hora Mais ou menos Vou cobrir Ela vai ficar aqui marinando Prontinho, vai ficar aqui marinando Daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta Bom gente, dando continuidade aqui Nossa carne Ela ficou marinando durante Ela ficou marinando durante uma hora Agora estou esquentando a minha panela Vou jogar um pouco de gordura Para fritar a carne Para fritar a carne Estou usando que banha, tá gente Que é banha que eu fiz um torresminho aqui em casa E eu aproveito essa banha Então vou colocar três colheres aqui Acho que é um dos poucos pratos que eu coloco muita gordura Deixar esquentar Eu vou dar só uma dourada aqui Que eu vou depois levar lá para a panela de trestão Então vou colocar a carne Pronto, gente. Ó, ela já deu uma selada, tá? E agora eu vou colocar na panela de pressão. A minha panela de pressão é a elétrica, tá? Agora eu vou colocar na minha panela de pressão. Ó, gente, eu dei só uma esquentadinha nessa minha... Coloquei aqui a marinada aqui na panela, tá? Só pra fazer uma caminha. Vou colocar a carne. Vou ligar. Como eu quero essa carne bem desfiadinha, bem macia, eu vou colocar 45 minutos na pressão. Depois eu vou desligar a panela e vou deixar ela desligada até sair toda a pressão. Quando sair toda a pressão, aí eu abro a panela e vou desfiar e vou colocar de novo pra dar aquela saborizada, vamos dizer assim. Agora eu vou fechar minha panela de pressão. Ela é elétrica, tá? Vou deixar ela 45 minutos aqui, bonitinha, certo? Depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. 45 na pressão, não vou abrir. Depois que ela parar, eu vou deixar sair toda... Naturalmente, ela vai esfriar. Não, vai esfriar não, vai sair a pressão. Vai sair toda a pressão. Aí sim. Aí eu volto aqui, aí abro e vou desfiar. Ela vai estar quente ainda. Eu vou desfiar e a gente vai continuar a nossa carne louca. Então, gente, agora eu vou dar uma refogada aqui nesse... Aquele molhinho, sabe? Essa fritura da carne. Coloquei dois tomates picados, tá? Só que só pra dar uma... Tirar esse excesso de... Esse excesso de... De molhinho aqui que ficou, tá? Prontinho. É só isso que eu vou fazer agora, tá? Isso aqui eu já vou reservar. Pronto, gente, ó. Ficou 45 minutos na pressão e mais 15 minutos sem pressão, tá? Saiu toda a pressão. Agora vamos ver como está. Ó, o vapor! Ó, botou bastante água. Ainda tá bem, ó. Tá durinha ainda, tá vendo? Tá bem? Não está cozida ainda. E tá bacia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfiar ela assim mesmo quente e depois ela vai voltar pra panela de novo. Ó, isso aqui é tudo aquela água da carne, tá? Então, eu vou desfiar essa carne agora. Eu não vou cortar porque eu não quero que ela perca essa coisa de se desfiar, tá? Ela quente mesmo assim. Ela tá dura. Ela vai acabar de cozinhar quando ela tiver desfiada. vou colocar a panela mais 36 minutos pra ela cozinhar, tá? Ó, aqui, ó. Tá desfiada. Agora vai deixar assim. Agora é hora de corrigir o sal, gente. Vamos ver como é que tá. Vou colocar só mais um tiquinho. Corrigir o sal, só. Mais ou menos uma colher de café se tudo isso, tá? Uma pitada. Agora, ó. Vai acabar de cozinhar aqui. E eu vou colocar aquele tomate que eu dei aquela refogada. Nem foi refogada. Foi só pra tirar aquele excesso aquele molhinho que queimou. misturar. Se você não quiser colocar tomate, não precisa. Eu acho que fica mais saborosa com o tomate. Pronto. Aqui, só aquele. Não coloquei água nenhuma e nem vou colocar. Agora vai de novo com a pressão. Vou colocar 35 minutos e fazer aquele esquema de novo. Deixar cozinhando e vou deixar até sair toda a pressão. Tá perfeito o sabor. Maravilhoso. Agora vou fechar e vai ficar mais 35 minutos aqui na pressão. E vai deixar até sair toda a pressão a gente abre de novo. Então agora, vamos ver. Já saiu a pressão. Vamos ver agora. Agora é só mexer. Ela fica toda desfeitinha, tá? Tá macia. Só vou dar uma batidinha nela pra desmanchar, tá? Se você quiser ela mais sequinha, você deixa ela mais tempo só pra esse caldinho evaporar, tá? Então eu vou batendo aqui e vou dar uma desfiadinha nele. Pronto, gente. Fica assim. Se por acaso, se quiser dar mais uma refugada, colocar alguma coisa, pode colocar, tá? Mas eu prefiro desta forma que fica muito mais saborosa, tá? E não fica aqueles pedaços de pimentão, de tomate, de nada, né? Fica só realmente a carne, ó. Só a carninha. Tá bom? Ficou? Porque a carne louca nada mais é que uma carne cozida e desfiada, né? Pronto. Tá certinho aqui. Agora vou finalizar este prato. Então, gente, ó. Como ficou a nossa carne louca. Eu coloquei aqui no pãozinho. Você pode comer com pão ou você pode comer de outra forma, com arroz, com o que você quiser, batata, como você quiser. Então, essa é a minha carne louca que eu sempre faço aqui em casa que faz um sucesso e é muito saborosa. Ela é demorada, trabalhosa, mas vale muito a pena fazer, tá? E se você gosta de pedaço de pimentão, de tomate, de cebola, você refoga de novo. Eu, pessoalmente, eu gosto desta forma, sem nada, que as pessoas, às vezes, não gostam de pimentão. Então, pra mim, tá o ideal. E espero que você tenha gostado pra fazer parte da Família Minas, dá um like, se inscreve no canal e aciona o sininho. Agora, vamos pro clique? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho